Desde 1953, movimentamos o setor de óleo e gás no Brasil. Refino de óleo e produção de derivados. Nosso foco é na exploração de águas profundas e ultraprofundas. Grandes reservatórios a 7 mil metros de profundidade e a 300 quilômetros da costa. Óleo de alto valor comercial e baixo custo de produção. Produtos de alta tecnologia e confiabilidade. Combustíveis e lubrificantes de alta performance. Fornecimento crescente de gás natural. Investimentos em capital humano e inovação tecnológica. Temos competência e tecnologia para liderar a indústria de óleo e gás. Rigorosos critérios de segurança. Investimento em primeira infância para melhorar o futuro de nossas crianças. Estamos focados para crescermos mais saudáveis, eficientes e rentáveis. Trabalhamos para reduzir nossas emissões de carbono. Somos a Petrobras. Respeito às pessoas e ao meio ambiente. Petrobras. Todos os fretboos. Todos os fretboos. Salrhs.